Vê quem quer Vai o lixo, olha Caindo pelo meio da cidade Ainda largaram aqui, sabe por que esqueceram? Foi um, olha E o carro você viu Sem pra cacau Uau E o caminhão, o motorista Disse a polícia, exatamente agora Eita que eu já gostei Da polícia ter parado Aqui o caminhão, olha, vamos lá Olha a placa do caminhão, vamos ver se esse caminhão está parado Olha aí a placa JLI São 766 O lixo é aquele caindo Que eu mostrei A polícia abordou aqui E a gente me telefonou Correndo E aqui, esse é aquele carro Que eu já mostrei que não tem placa Olha o estado do caminhão Aí chegou aquele rapaz Ali agora que saiu arrastando o carro Que eu não sei quem é Eu perguntei ao rapaz do motorista do caminhão Ele saindo tão apressado Que largaram O caminhão aberto Rapaz, filma aqui Olha pra isso Olha como o rapaz trabalha Olha pra aquela marcha Os fios Olha pro portão Bebida 51 Galera Três garrafas de 51 no caminhão Gente, meu Deus Eles saíram tão apressados quando me viram Porque esse rapaz que eu abordei agora Ele é que está dirigindo um caminhão Que eu encontrei com ele essa semana lá em Taparica Parece que é ele que não tem carteira, né? Que o homem tirou ele correndo daqui E eu vou descobrir quem é aquele homem Eu descubro sempre, né? Claro que eu descubro Pegou o carro Não foi Não tem placa Mas tem o carro, né? Aqui não ter placa É normalíssimo Pois é Aí a galera Três garrafas de 51 Dentro do caminhão Agora o estado do caminhão Coitado do motorista Que dirige isso Olha pra isso Olha pra isso Gente Olha pra aqui pra porta Olha os detalhes Olha Gente do céu Agora o negócio foi bravo Porque saiu picado Ainda deixou aberto Logo pra quem pegar três garrafas de 51 Ah, eu aqui sou da bebida frenética Só não vou pegar porque eu não sou ladrona, né? Mostrei, viu? Voltaram Voltaram Moço Quem dirige esse caminhão, hein? Três garrafas de 51 Dentro do caminhão É você que dirige o caminhão, né? É ali, ó É ele que dirige o caminhão? Ali é do garim, né? É que ele vende O menino que vem vende O garim Não é vendido Os garim que cada reciclagem É pra vender aí, ó Ah, é pra vender Então, ó, gente O 51 é pra vender, viu? Pra não dizer que eu sou desonesto O papai da gente É pra vender Agora, menino Quem dirige aí sofre, hein? Porque o negócio tá bravo aí dentro, hein? Os fios tudo sofre, tudo de... Pois é Tô mostrando Se tomarem providência Tomaram Se não tomaram Eu vou dormir tranquila Sabe por quê? Eu mostrei Sala de estar com Tereza Canal PP Mostrando Um rapaz Que eu não sei quem é Que fechou a cara pra mim Eu vou descobrir Pelo carro dele Best thing black Let's think black